E no capítulo de sábado de No Rancho Fundo, após Deodora revelar a Ariosto que deseja se casar com ele, a cafetina explica suas intenções para o Mukirana, que se surpreende com o conhecimento dela. Floro Borromeu garante a Zéfa Leonel e sua família que os garimpeiros ilegais serão transferidos para a prisão. Que nota, Arthur e Aldenor pressionam o delegado a fazer a segurança da Gruta Azul pessoalmente. E no momento de pura surpresa, a pilantra da Deodora apresenta a Ariosto a turmalina paraíba que Jordão furtou da Gruta Azul. Na sequência, aparece Jordão de posse de ouro roubado, então o capanga convida a esperança para fugir com ele. Mas o que o matador não esperava é que a filha de primo Cícero reconhece a origem do ouro de Jordão. Vespertino que de repente está querendo desfazer sua má fama, pede perdão à tia Salete na frente de Corina Castelo. Deodora após demonstrar que o velho Ariosto pode confiar nela, confronta a paixão do Muquirana por Zéfa Leonel. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.